Chega amanhã, 4 de setembro, a Moçambique, o alto magistrado do Vaticano, o Papa Francisco, numa visita de dois dias ao país, a convite do presidente da República, Felipe Nunes. Esta será a segunda vez em que nosso país recebe um santo padre, depois da visita de João Paulo II, em 1988. A primeira aconteceu há 31 anos, quando João Paulo II desembarcou em Maputo, numa altura em que a guerra civil devastava o país. Em seu pátrio, o santo padre vai reunir-se com jovens e religiosos no pavilhão do Machacan, mas antes terá uma recepção de cortesia pelo presidente da República no Palácio da Ponta Vermelha. Na próxima sexta-feira, está agendada uma grande missa no Estádio Nacional dos Impedos, a ser orientada pelo Papa Francisco. Neste pérpulo por África, o santo padre vai escalar de seguida a República de Madagáscara. Neste pérpulo por África, o santo padre vai escalar de seguida a República de Madagáscara.